E ele ainda ironiza e diz o seguinte, há veneno de gente dentro do governo. O ministro ironiza dizendo que pode cair, mas ainda faltam quatro meses, ou seja, não vai cair, né? Até a eleição, pelo menos. Roda aí. Gente dentro do governo mesmo, eleita, não sei o que, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Se fizer reforma administrativa, vai perder voto. Então, tem gente dentro do governo que às vezes soltava um venenozinho para ver se derruba. Aí tem o cara que está fora e está prevendo a queda de 10% do PIB, que está tentando chacoalhar para ver se derruba. Aí tem o cara que politicamente é antagonista e acha até que você está fazendo o trabalho certo, mas aí vai na moral e olha, sai daí, cuida da sua biografia, você está do lado do mal. Eu falo, cara, está maluco, ninguém é dono da verdade, tem um cara aqui bem intencionado e eu estou querendo também, acredito que você está também, faço a parte, eu faço a minha, ele faz a dele, ganha a próxima eleição, pega a senha. Entra aí, se você ganhar, você faz o que você acha certo. Agora, pelo amor de Deus, quer dizer, você acha, a frase é específica, nós conversando sobre isso, você acha o quê? Sai agora, vai para a hiperinflação, você vai herdar o quê? Vai herdar a Venezuela? Me agradece, cara, me agradece, não enche meu saco, vai trabalhar, entendeu? Então é difícil o combate e aí começa a sacudir a árvore para ver se cai, você fica balançando o coqueiro, cai o coco para caramba, parece que tem eu e o Heleno lá só, cai o coco o tempo inteiro, posso cair, faltar ainda 4 meses. Zezinho, por favor. Aí Paulo Guedes vem, olha, está faltando manteiga, está faltando manteiga na Holanda, nós saímos, estamos saindo aí do inferno, eles estão entrando no inferno. É uma conversa assim de bêbado, de boteco, que não tem um plano, ele não busca. E ele agora já está dizendo, ele diz, olha, eu tenho mais 4 meses, eu sei se eu vou ser demitido. Logicamente que ele vai ser demitido, ou o Bolsonaro ganhando ou não ganhando. Ele é um ministro que tem um plano fracassado, ele planta para ele, é o rei da off-shore. Esse Paulo Guedes, ele não tem amor, ele não tem amor ao cidadão brasileiro.